E aí, tá vendo aquele morcego ali ó, vai aparecer um negócio da sua barra Karchi, clica aí o botão, clica o botão, ou não, Karchi, Karchi, isso, agora já morreu todo mundo, mas tá bom, mas você entendeu né? O 2 né, a gente sai daqui do range aqui ó, isso, enquanto vocês estão apanhando eu tô aqui fora do range da skill. Olha lá, todo mundo apanhando e eu falo, e aí garoto, que bonito hein meu, que belo dano aí, cara ele tá dando nada, ô, tô gostando disso aqui, que mais? Não, pra cá, pra cá, pra cá, Shadow, pra cá. Tá, a gente não precisa farmar, não precisa farmar, nossa, precisa farmar os belé. Aí, o Karchi entendeu do gargula, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar o boss depois, e aí você usa o negócio quando eu puxar pro bicho do boss. Aí, ali vai ter um outro morcego que a gente pode usar aqui ou no boss, aí agora a gente vai fazer o seguinte, Shadow, você vai puxar a patrulha e o morcego e o Karchi usa o botãozinho dele. Vai, a patrulha e o morcego. Vai, agora o Karchi clica o botão aí. Karchi isso, tenta usar o botão um pouquinho mais rápido, talvez, se não, não é isso de dar o golpe no caso. Vai com o grupo ali, obrigado. Tá, agora esse morcego que eu vou colocar na caveira a gente não vai pegar agora, ok? Você vai puxar os bichos, não puxa, você vai puxar esse, você vai puxar o X. Isso, sem agrar o morcego, ok? Assim não, tá bem. Mata os dogs aqui primeiro, porque os dogs vão arregaçar o Shadow até já. Isso. Boa, time! Aí você vai fazer o seguinte, Shadow, você vai puxar o boss. O boss é só desviar tudo que tem no chão, tá? Você vai puxar o boss, tipo, pro meio da sala e eu vou puxar o morcego. E o Karchi usa o negocinho quando estiver em combate, ok? Deu o meu entender? E fica dentro do boss, por favor, fica dentro. E isso, quando eu digo desviar, é pra desviar disso aí, tá? Essa coisa no chão, a área no chão é pra desviar, tá? Não sei se eu tenho medo. É só isso, é uma no tanque e uma... Uma no tanque e uma nos DPS. É só isso, e aí depois roda. E aí depois roda. Se mexe daí, pode se mexer bastante, que você tá... As costas do boss... Ih, fodeu. As costas do boss tão meio... Cuidado que ele vira. Lembrando que ele vira. Às vezes, no caso. Tem que passar assim aqui, tem que passar assim. E é isso aí. Acabou, esse é o boss. Legal. Vocês já... Morreram menos que o... O Steal e o... O... O Gullin. Vai ali agora. Aqui. Opa. Alguém agrou um pouco mais que necessário assim. Tiga, 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 tiga. Aí o segundo boss é de survival, se não me engano. O loot, né? Caio, não esquece de ver o loot. Porque depois tem escudo que pode dropar e você não pega, né? O boss é de survival. Aqui, pera, pera. Não, não, não. Onde você tá... Não, aqui tem um morcego aqui na esquerda, ó. Agra com esse bicho aqui. Isso. Isso. E dá pra pegar o morcego a hora que você quiser. Tá, Chota? Pega na esquerda e tem o morcego, ó. Ou não precisa mesmo. Se não vai usar o morcego agora, não precisa depois não. Aí... Aí agora, depois disso, não precisa matar quase nada. Espera a patrulha passar e a gente vai pro boss. Só precisa matar... O caveira. Espera agora. Esse cara, esse morcego, espera... Isso. Espera a patrulha passar. Aqui é o Joezinho. E se o caveira tiver... Se o caveira tiver em forma de pedra, você só passa. Se ele que não tiver, você tanca. Tem como dar o covent já? Ué? Tem, mas... Quem que vai... Acabou de começar o jogo, o cara já vai trocar de covent. Vai. E isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, era... Era pra pegar um só, né? Mas tá bom. Não consigo ver nada. E isso, time. Só não clica na porta pra não puxar o bicho. Fala com uma indignidade... O quê? De puxar o bicho? E aí, Elvan? Como é que você está? Revive o menino. É que... A maioria das pessoas não está nem 60. Alguém já errou o covent? Será? Será? Tá tudo errado. Vai arrumando a barra. Enquanto o Bjorn está vindo aqui, você vai arrumando a barra. Tá, agora pera, pera, pera. Ó, só lembrando. Esse boss, a gente tem que... A gente tem que tancar os Hades no meio. Ok? Tá, e aí é o seguinte. Quando ele mirar uma pessoa com a skill, você tem que explodir onde os Hades estão mortos. Senão os Hades vão reviver, ok? Então a pessoa que tiver mirada com a skill, vai para onde os Hades não lhe. Mato o Hades ali. Tá, tem um Hades só, mas eu acho que está de boa. Quer dizer... Ah tá, todos foram, eu acho. Tá, agora alguém usa o condão na próxima, eu tenho algum só. Mas... E aí, não tem Hades nenhum perfeito. Ah, os Hades... Vale aí. Ah, eu acho que só mato o boda agora. Ah, eu acho que só mato o boda. Tá, agora a gente vai passar bem no meio, ok? Karch, é o seguinte. Eu vou puxar um bichinho do boss. Aí você usa o... Ah, basta, passa bem no meio. Você vai fazer o seguinte. A pessoa que recebeu uma... A pessoa vai ser fixada pelo Hades. Ela tem que fazer o Hades passar em cima da lâmpada. São quatro lâmpadas. Eu vou usar esse... Eu vou puxar um desses bichos no boss. Você clica o botão. Quando ele morrer, eu vou puxar o outro, ok? Tanto faz onde você vai tankar o boss. Vai, pode ir. Eu não vou dar Bally. Você está em mão. Vai, Karch, o Hades está vindo. Vai, usa o bagulho. Faz o Hades na coisa, por favor. A pessoa que está fixada faz o Hades na... Isso. Tá bom. Maravilhoso. Queria que tivesse mais coisa no boss. O boss é isso aí. O boss é isso aí. Ok. Ok, eu vou desculpar o botão. Karch, o botão já está vindo. Usa o rolê. O boss é isso aí. Olha o dano dos morcegos. É só a cabeça. Nossa, Karch, você vai pegar sua arma. Você vai estar tentando. Mata os bichinhos amarelos. Os bichinhos amarelos para não reviver o resto do Shadow of Meek e Tanka. Mata os bichinhos amarelos. Lá no fundo também, ó. O Shadow of Meek tem um A de grande aí. Tanka pelo menos o A de grande. Gente, lá atrás. O Karch e o Shadow of Meek. E aí. E aí. Ok. Ah, então calma, você falou Warlock, Warlock e todos os Covens estão meio iguais, assim. Nenhum tá tipo, meu Deus do céu, que absurdo, todos tão bons, digamos. Ou todos ruins, mas acabam ficando equilibrados, acho que é isso. Fiquei fazer o espaço bastante e ninguém sabia da mecânica do ultimo boss. Sério, cuidado. Ah, mas é assim, eu gosto quando é assim, sabe? Porque as pessoas tão aprendendo, não me ligo não. Ah, tinha uns veículos que eu reclamava no beta fazendo o negócio, dizendo que o jogo nem tinha saído, então... Isso aqui desvia... Ah, isso aqui... É. Quando ele colocar as estátuas no meio, tem que dar Soak igual o boss de... De Cetradius lá, aquele carinha. Vai. Vai lá, vai de novo. Sai da frente primeiro. Sai da frente. Isso. Já vê qual que o Shadow of Tire não vai. Ó, botando isso aqui. Use em cooldown, dá o Darkness aí, qualquer coisa. O dano não é baixo. Tá no próximo do Dark então. Tá lá agora, hein? Use em cooldown... Pra ajudar o menino. Eu tenho anima para espalhar. Lembrando que essa é a última vez, porque é fixo em 66 e 83. Agora ele só vai jogar estátua. Agora eu vou olhar para onde a estátua está indo. E abraço. Você está sob o meu condeno. O que é isso? O que é isso? Sim. Número. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.